Olá pessoal, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Office Garagem, eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol, banhada pelo oceano Atlântico, as marchas do Rio Paraíba do Sul. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um presente que nós recebemos, nosso amigo Edson Júpiter, Edson Gonçalo, muito obrigado ao nosso amigo Edson, queria compartilhar com vocês. Não sei se ele faz para vender, mas muito bem caprichado, depois vou estar aguardando caso ele queira vender, a gente vai estar compartilhando o contato dele com o pessoal. Está aqui uma plaquinha para automação de seguidor solar, o pessoal sabe que a gente tem seguidor solar, só que essa aqui é para 12V, os meus modos eram 450V, mas já foram vendidos, e agora a gente está aguardando a chegada aí na compra que nós fizemos aí na GENG Solar Power, dos modos 660V. E vamos estar compartilhando com vocês aí no seguidor solar, vai ter que ter mudado aí todo o berço, toda a estrutura, então está aqui ó, mas sendo que essa aqui é para 12V, no nosso caso aí eu trabalho agora com os motores de portão basculante, 127V. Mas está aqui, muito bem feito, tem outra oportunidade, a gente vai estar fazendo aí um protótipo aí de um seguidor solar e está compartilhando com vocês, mas caso alguém queira aí, eu vou ver se ele autoriza a deixar o contato dele aí no canal do YouTube, a gente tem o número dele aí, é um seguidor antigo aí, fizemos amizade aí, eu agradeço aí a todo pessoal que compartilha aí nossos vídeos, que está aí participando, interagindo, né, deixando seu like, seu comentário, tá certo? Isso aí é muito importante para a gente dar continuidade aí ao nosso trabalho, né, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, tá certo pessoal? Então está aqui, para quem é feito com o nosso amigo Edson Júpiter, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil aí, aqui do mesmo estado, a gente não se conhece pessoalmente, mas um dia, né, um dia quem sabe ele se conhece, ele já prometeu visitar aqui a cidade aqui, São João da Barra, cidade iluminada pelo sol e maiada pelo oceano Atlântico. Então está aí, para quem é, vamos ver se futuramente aí a gente faz um protótipo aí, faz um, né, para motor, aqui é para motor 12 volts, a gente já fez até algum suporte, até passamos à frente aí, né, vendemos para os amigos aí, já fizemos vários, é, atuador, né, atuador linear 12 volts, no momento não temos mais nenhum, né, só temos os dois aí AC, né, dois AC, né, motor de portão basculante. Então temos dois aí que está funcionando, né, no momento estão sem modos, que nós passamos o nosso, estamos aguardando a chegada aí. Mas fica aí meus sinceros agradecimentos, vou guardar para sempre, até o final dos nossos dias, né, com todo carinho, né, o presente aí do nosso amigo Edson Júpiter aí, de São Gonçalo, toda a galera de São Gonçalo aí, aquele abraço aí, né, um feliz carnaval, hoje é sábado de carnaval, feliz carnaval para todos, tá, então agradeço aí, eu sei que, deixa aí o seu comentário, de onde você assiste, aonde você acompanha aí, os nossos humildes vídeos aí do LF, da Office Garage, né, parceiro da LF Solar, lembramos que fazemos vendas e instalações, é, fazemos vendas também para todo o Brasil, né, fazemos aí aqui na nossa região, venda, instalação e homologação, tá certo? Parceria aí com o nosso amigo Lucivão Oliveira, aquele grande abraço aí, não podemos esquecer, né, amigo, é coisa para ser guardado lá do esquerdo do peito, daqui a pouco vão ter, deletar o canal por causa disso, hoje em dia não temos direito a ter direito nenhum, né, esse é o nosso lema, mas tá aí, o vídeo para registrar, muito obrigado aí, pelo carinho, nosso amigo Edson Júpiter, eu vou ver se ele autoriza aí a colocar o número dele, não sei se ele faz para vender, então vamos estar, se ele é autorizado, nós vamos estar compartilhando aí, então, e futuramente, quem sabe fazer um protótipo aí, compartilhando com vocês. Beijo no coração, saúde e paz, Luiz Fernando, São João da Barra, Rio de Janeiro, Brasil, e até a próxima!